Vou conversar sério com ele aqui agora. Conversar sério aqui. Ô. Vai. Você não tá bem? Hã? O que falou você? O que você tá sentindo? Não, eu senti uma fraquezinha, mas é normal. Mas como é que você sabe que fraqueza é normal? Eu tenho que caminhar com duas, hein? Hã? Eu caminho, eu sinto uma fraquezinha. Mas você é muito novo, você não pode sentir fraqueza. Não tem que ir no médico. Que médico, rapaz, tá ficando doido? Vai vir quieto, eu tô te chamando pra ir um médico. Que médico, ô. É verdade, a Dayana já marcou lá, levanta, vamos? Ah, não, eu vou não. Um, dois, três e já, vamos? Eu não, que médico não, que médico, tá ficando doido? Eu vou ter que chamar o médico pra vir aqui, então. O doutor vai vir aqui, o doutor lá, vai vir aqui. Não, o doutor cuidar lá dos médicos doentes, mas tô bom. Isso é foda. Ó, não, tô falando isso, rapaz. Brincadeira, tem hora de brincar. Na hora de falar a verdade, né, tem que falar a verdade. Tá. Você foi, você já fez todos os exames. Tem que fazer. De sangue, exame de cocô, todos os exames. É verdade, pra ver se tem alguma coisa. Não é normal você caminhar e sentir fraqueza? Ô, senão... Ele tá achando que a gente tá brincando. É, nós, sabe que tem que ir no médico, sabe pra quê? Ele precisa dar uma vitamina pra você. Eu e você, tem que tomar vitamina A, B, D, sei lá. Nós temos que tomar. Entendeu? É, tudo bem, né? Então vamos. Agora não, boa não. Mas por que agora não? Ah, vou descansar agora, tô cansado. Ele é teimoso, ele é teimoso. O pai Dudu e a mãe Dudu tá tomando a vitamina. A Silvana falou pra mim. Eu acho que...